Música Essa semana é especial para quem mora em Goiânia e também para todo mundo que mora em Goiás. Nossa capital comemora 80 anos e o jornal Anhanguera preparou uma série de reportagens especiais para mostrar como nossa cidade se desenvolveu em algumas áreas. Hoje vamos mostrar os primeiros passos da indústria na capital. Gente como seu João Rosa ajudaram a fazer de Goiânia o que ela é hoje. Veja na reportagem de Marcos dos Reis e John William. Música Os primeiros passos da economia vieram de fábricas que produziam o básico. O início da industrialização foi obviamente pelo material de construção. E depois obviamente a medida do crescimento da população, a indústria alimentícia. Música Década de 40, João Rosa saia de Goiandira em busca de oportunidades na nova capital. Eu estou vendo aqui que o senhor formou então na escola técnica de Goiânia, diploma de artífice em marcenaria, 1947. 47. Eu estudei a preservação, conservação e utilização da madeira. Eu sabia trabalhar qual é a madeira que eu faço isso, qual é a madeira que eu faço aquilo. Necessidade nos canteiros de obras, madeira era lucro garantido. Goiânia, se precisava de madeira, precisava disso, madeira, madeira, que era o recurso natural. Precisava de lenha, porque nós não tinha gás. Vim para dentro da mata, aqui só tinha onça, onça e onça. Em 1996, a fábrica passou por uma mudança radical, porque ficou difícil e cada vez mais longe buscar madeira bruta. O senhor João transformou a serraria numa marcenaria. Passou de fornecedor de matéria-prima a comprador de madeira, sim, já beneficiada. Hoje, aqui da fábrica, só saem móveis prontinhos para serem usados. De armários embutidos à linha infantil. Hoje, toda a produção é tocada pelos filhos. Criamos, estudamos, formamos e hoje ele deixou esse legado de nós da sequência na fábrica. Nos primeiros anos, Goiânia teve apenas 24 fábricas. Na década de 40, o número subiu para 76. Hoje, são quase 150 mil empresas. Mais do que nunca, nosso crescimento econômico deve ser planejado. Goiânia tende a ser, então, uma capital, como várias outras do Brasil e no mundo, uma capital de serviços. E a industrialização, nós devemos incentivar aquela industrialização que não polui, que seria a moda, a informática, né? Vamos dizer assim, a indústria do cérebro. 56 metros quadrados de área. Parece um pequeno apartamento. Mas esta é a linha de montagem da fábrica inteligente, que faz logomarcas e trabalha a imagem de outras empresas. A gente consegue hoje produzir, em média, 70 até 80 postagens de gerenciamento de rede social para as empresas que estão hoje cadastradas com a gente. Graças a esse tipo de atividade, Goiânia tem hoje uma economia forte. O produto interno bruto, que é a soma de tudo o que é produzido aqui, está perto dos 30 bilhões de reais por ano. Riquezas de um povo que trabalha cada vez mais e busca qualidade de vida. O senhor vai reflorestar a região? A região, exatamente, aqui, ó. Vou plantar isso aqui. Aí tem peroba rosa, estão nascendo. A forma de compensar? A forma de compensar o que eu tirei. A forma de agradecer a Deus, que eu achei pronto o que ele deixou para mim, né? A standards de energia profunda. Iнуюx de energia profunda. Legenda Adriana Zanotto